Começa, fala aí Começou? Começou Então vamos lá, pra começar o Bini Spanka Na varanda, em Sampa, fazendo a rima com o Marechal Ouvindo até os instrumentais, hoje não tem Então vou a capela, MC que não ramela Chegando na ideia, filma também a plateia Que tá chegando o pessoal do trampo Que nem sabia que eu rimava, eu rimo agora Trampava, sempre trampei com a rima Desde 2006, e vou chegando fazendo Paralelo, cê tá ligado que eu não erro Com o pessoal, o Marechal, o instinto natural E vai fazendo, desenvolvendo Independente de brase, completa as frases É quente, é um marco pra mim Junto com o Marco rimando, eu vou fazendo até o fim Sem blim blim, mesmo sem muito din No bolso pra conduça, cê tá ligado Que eu tô procurando até umas produças Pra poder gravar, mas enquanto isso, grava no celular Joga na internet, não se mete Com o que sabe, tá ligado que eu tô chegando Bic dente de sábio, ou Wolverine Na rima, não é intercine, cê é o vivo Cê sabe que pelo hip hop é um só caminho Por ele eu tô vivo Por ele eu tô vivo também, é dente de sábio De Wolverine, ou seja, nós somos X-Men Mais ou menos alguma coisa parecida Ela dá uma risada, ou seja, meu freestyle tem mais vida Tá tudo certo, pelo Marco Gomes Tamo aqui rimando pra plateia São poucos, sem microfones E outra mina ali gravando Tem um Blackberry Espero que essa rima aí Ele venha e me enterre Me enterre e possa prosperar Pra chegar em qualquer lugar Com o Bino Então, tem um Bino, deixa eu te ligar Talvez ele saiba que é Marechal que tá ligando A gente vê aqui na empresa Tá buboxiando Ou seja, dentro de uma caixa Aqui na Faria Lima Mas pra mim era melhor Se eu faria as rimas Muito mais fácil de fazer Melhor para pensar Tá gravando Mas deixa o resto pra depois a gente falar Tá gravando Aplausos 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 Aplausos